Riquezas, ganhar na loteria, sucesso financeiro e fortunas com esse arquétipo? Será? Hoje vamos falar sobre um arquétipo que eu fiquei com ele ativado por muito tempo e eu gostei e muito dos resultados. Eu já inclusive falei sobre uma combinação que eu fiz com ele, onde eu consegui 6 mil reais em apenas 10 dias. E muitas pessoas falam desse arquétipo como sendo a Anja Abundia, com certeza você já ouviu falar. Mas vamos entender um pouco de onde ela veio e por que ela é associada ao Din Din, certo? Eu sempre vi as pessoas falando Anja, né? Aí estudando a história dela um pouquinho mais a fundo, ela é na realidade uma deusa da mitologia romana. E o seu nome ele vem do latim Abundantia, que significa sim, abundância, tá? Mas naquela época ela era a deusa Abundantia. E ela é associada à abundância financeira, à prosperidade, à fartura. E ela era retratada, tanto que vocês podem ver, com o chifre de abundância. Que na realidade esse chifre, ele tem uma história muito legal por trás, mas eu não vou falar hoje sobre onde eu falo. Que é a cornucópia dela, que simboliza o quê? Abundância de alimentos, riquezas e outras coisas boas na vida. Então, ela era uma figura popular lá no culto romano e muitas vezes ela inclusive aparecia, sabe aonde? Nas moedinhas romanas, como um símbolo de prosperidade e fortuna. E ela era frequentemente vista ao lado da imagem do imperador romano, sugerindo o quê? Que a prosperidade do império estava sendo abençoada por ela. Legal, né? Então, o arquétipo dessa deusa representa o nosso desejo pela abundância financeira, riquezas e prosperidade. Então, ela traz a energia da nossa capacidade de criar e atrair abundância financeira em nossa vida material e espiritual. E aí, a cornucópia dela representa a capacidade de transbordade, riqueza e generosidade. Porque quando você tem, você sempre dá mais para as pessoas, tá? Antes de continuar, se você estiver curtindo o canal da Escola do Futuro, se inscreva, deixe o seu like. Eu sou a Samanta, sou a terapeuta de outro mundo. E eu estou aqui para trazer vídeos sobre arquétipos, lei da atração e muitos assuntos que irão te ajudar no seu processo de transformação. Lembrando que quarta-feira agora, teremos uma ativação do dinheiro gratuita. Vai no link abaixo e se inscreva, não perca, tá? Mas vamos lá. Vamos falar sobre a luz desse arquétipo e eu vou falando a minha experiência, como eu interagi com ele, certo? De forma geral. Então, a abundância material acompanha e muito a energia dela, né? A nossa capacidade de atrair e criar abundância financeira e abundância material em nossas vidas. Então, você acaba virando um imã para cliente dinheiro, no caso. E aqui eu realmente senti a energia dela, porque eu nunca fui de fazer muitas propagandas. Eu sempre tive em mim que quem tiver que chegar para ter meus atendimentos, vai chegar. E foi surreal como as pessoas começaram a chegar de forma natural, tá? Fartura e prosperidade também acompanha a energia desse arquétipo, porque você vai parar de vibrar na energia da escassez. E você vai começar a ter a sensação de que as suas necessidades estão sendo atendidas. E que você tem recursos suficientes para viver uma vida confortável e próspera. que isso é possível para você. Porque quando a gente fala sobre ativar um arquétipo para abrir nossos caminhos financeiros, se você não entende qual é a sua relação com o dinheiro, pode ser que você manifeste ou algo passageiro ou não manifeste nada. Então, se você não acredita que pode ter uma vida confortável, é bem provável que você não vai interagir com essa luz desse arquétipo, tá? Outra luz, a nossa capacidade de usar a criatividade para atrair e criar novas oportunidades, ideias e recursos em nossas vidas. Que aí você acaba movimentando o dinheiro, né? Então, a energia dela é ótima para você que está com dívidas e não sabe exatamente como sair delas. E isso é interessante porque eu ativei ela em uma combinação para uma cliente que ela estava cheia de dívida. E, gente, foi surreal. Em menos de 30 dias, ela pagou absolutamente tudo o que ela estava devendo. Foi, assim, maravilhoso. O que ela não conseguiu pagar, ela conseguiu renegociar. Outra luz desse arquétipo é oportunidades. Ela vai abrir portas para você de oportunidades, que seja ou para você encontrar um emprego que você tanto deseja, ou para você aumentar o seu faturamento, ou simplesmente aumentar as oportunidades do dinheiro chegar até você. E isso foi muito interessante para mim. Uma das coisas que eu mais senti, porque eu ativei ela, eu integrei a energia dela e falei assim, me surpreenda, eu não fiquei mapeando o que eu precisava ou por onde viria o dinheiro. Eu confiei, fiz a minha parte energeticamente também, com outras atividades. E foi aqui que entrou dinheiro por uma fonte que eu nem imaginava. E eu jamais teria pensado no dinheiro entrando de forma tão rápida por essa fonte, entendeu? Outra luz da deusa é ajudar a abrir os seus caminhos e remover bloqueios. Porque muitas vezes a gente carrega com a gente crenças limitantes dos nossos pais ou dos nossos ancestrais sobre dinheiro. O que dificulta a nossa prosperidade. E ela pode te ajudar a desenvolver uma mentalidade mais próspera para você superar essas crenças que te limitam, esses bloqueios referentes ao dinheiro. E facilitar essa forma como o dinheiro chega até você. Muitos falam sobre ela ajudar em jogos. Eu não ganhei jogos com ela, mas eu acho que aqui entra um pouco a minha crença referente a jogos, que eu não trabalhei ainda, eu estou trabalhando. E é algo que eu vou compartilhar com vocês também. Mas pode ser que se você for uma pessoa que você já tem facilidade para ganhar em jogos, loteria e essas coisas, ela pode potencializar essa sua sorte, tá bom? Vamos falar sobre sombras. Gente, lembrando mais uma vez que a sombra não é do arquétipo e sim sua. Fiz três episódios voltados apenas para a sombra na série Desvendando Arquétipos, portanto é importante assistir, tá? O link está abaixo. As sombras da Abundia pode incluir uma obsessão pela riqueza e o desejo de acumular recursos a qualquer custo. E isso é ruim porque pode levar você a ter comportamentos egoístas e gananciosos. 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 O medo da escassez e uma sensação de falta também é uma sombra desse arquétipo. E é muito interessante essa sombra porque essa sensação de falta é mesmo quando você tem recurso suficiente. E isso pode te dar uma sensação aí de insatisfação constante e uma dificuldade até para você aproveitar a vida. Você não quer fazer nada, você quer economizar. Então isso pode ser algo que você sinta. E uma sensação de inveja e ressentimento em relação ao que os outros têm. Também é uma sombra desse arquétipo. Então isso pode te manter preso na mentalidade de escassez e de falta e de que os recursos no mundo são limitados. E nós vivemos em um mundo ilimitado. Outra sombra. Apego excessivo aos bens materiais. Tá? Então se você já é uma pessoa que você é muito apegado, não ativa. Equilibra. Assista lá os episódios para você equilibrar essa sombra e então ativá-la. Tá? Mais uma vez, tem vídeo aqui embaixo, ó. Três vídeos para vocês assistirem que eu falo sobre sombras, como equilibrar, tá? Tem várias dicas. Gente, aqui no canal você tem 4 mil horas de terapia gratuita. Então aproveita, tá? E Samanta, quais situações eu posso ativar esse arquétipo? Então se você estiver se sentindo financeiramente estagnado ou preocupado com o dinheiro, se você estiver enfrentando dificuldades financeiras ou sentir que a sua carreira está estagnada, integrar a deusa Abundantia vai te ajudar a atrair mais riquezas e abundância para a sua vida, tá? Se de repente você estiver trabalhando em um novo projeto ou empreendimento, ativar e integrar a energia dela pode te ajudar também a atrair recursos e apoio para você alcançar esse seu sucesso, tá? Ela também pode te ajudar a aumentar a sua autoestima e confiança, sua autoconfiança, até em suas habilidades. Isso é bom porque ajuda você a atrair mais oportunidades de sucesso e abundância na sua vida. Se de repente você está com muitas dívidas e não vê solução, ative esse arquétipo porque você saberá exatamente como sair das dívidas, gente. A energia dela para isso é perfeita, tá? E se você de repente sente que você carrega a energia da escassez, pode ativá-la porque ela vai fazer uma limpa aí, vai começar a surgir um monte de coisa para você trabalhar e é um processo lindo. Galera, no mais é isso. Me conte aqui abaixo a sua experiência com esse arquétipo. Qualquer dúvida, pode deixar abaixo que eu estou à disposição. Não esqueça da ativação do dinheiro quarta-feira agora, dia 5 de abril de 2023. Link abaixo gratuito, estou te esperando. Vai ser comigo e com a Russana. Beijos!